olá meu amigo olá minha amiga que chegou aqui ao nosso canal seja muito bem vindo seja muito bem vinda hoje aqui nós vamos trabalhar com o tema ele vai mandar mensagem ele ou ela vai te procurar vai mandar uma mensagem para isso vou pedir para você fazer a sua escolha nós vamos trabalhar com a sua energia dos baralhos ciganos dos Lenormans tá bom do povo de Aruanda ou com força e requinte você vai escolher com qual dos dois você mais se sente atraído ou atraída você pode também ouvir os dois tudo bem pode intencionar um para cada pessoa que você trouxer a sua mente sinta-se à vontade faça aquilo que seu coração lhe diz para fazer tá bom peço aqui também quanto você se conecta ver qual energia você se sente aí mais atraído ou atraída para você deixar o seu like se inscreva também no nosso canal nós temos conteúdos atualizados diariamente tá e constantemente com sempre atentos e tiragens exclusivas e atualizadas sempre analisando a energia do momento tá bom ao final do vídeo nós vamos firmar nosso pensamento elevar as nossas intenções para fazer aqui uma corrente do bem uma corrente de oração para que possamos alcançar graças desatar os nós dos nossos caminhos abrir os caminhos tá bom tanto desatar quanto abrir os caminhos e assim elevarmos a nossa consciência e alcançarmos aí em dois mil e vinte e um as graças que pretendemos para que tenhamos também força né e motivação para não cair né em depressão e tristeza nem mágoa para que a gente eleve realmente o nosso nosso pensamento e alcance aquilo que desejamos e que é necessário para a nossa existência tá bom bom então para você também participar da prece não falei no início né deixa seu nome aqui embaixo nos comentários tá se você não quiser deixar o seu nome para essa corrente não tem problema deixa as suas iniciais ou deixa um emoji o importante a sua intenção tá bom que assim nós vamos elevar esse pensamento ao final pedindo aí para desatar os nós dos nossos caminhos mas daqui a pouco agora vamos dar início a tiragem você se conectou com qual energia nós vamos iniciar aqui com o Lenormand do povo de Arruanda vou reservar a segunda leitura tá teremos um oráculo junto para análise da energia tudo bem e vamos lá ele vai mandar mensagem ele ou ela esse ser amado que você está intencionando neste momento o seu pensamento o seu pensamento vai mandar mensagem e no seu pensamento peço que o plano espiritual através deste instrumento se conecte conosco e manifeste aos meus amigos e amigas as as respostas para serem entregues a todos e assim possamos alcançar a elevação e para algumas pessoas aqui tá pouquíssimas pessoas não sei dizer no momento me fala aqui se vocês estão em um triângulo amoroso tá bom é para quem está em triângulo amoroso eu vou tirar aqui rapidinho se você tá com um triângulo tá se conecte aqui agora com essa leitura aqui já a gente vai fazer mesma leitura ampla só enquanto se manifestou porque eu acredito que alguém se intencionou e aqui foi manifestado triângulo amoroso tá bom mudanças nessa situação de triângulo de vocês tá tem mudança nessa situação de triângulo entre vocês e se vai te mandar mensagem já tá no seu caminho essa viagem já tá nesse caminho agora se prepara para não ser pega desprevenida tá porque ele vai fazer uma viagem com o outro lado tá vai aí tirar um período de férias pode ser que tenha filhos tá e aí vai passar os dias aí com a família em outro lugar mas vem para depois te agradar viu porque homens em triângulos ou situações de triângulos não vamos generalizar né tem sempre essa inconstância aí então se você se foi para você essa mensagem tá a pessoa sim vai te mandar mensagem mas é aquela é um momento de alegria e depois é que ele assopra e depois morda assopra e depois morda é a viver a inconstância né no amor dividido de saber que há uma outra pessoa tudo bem agora vamos aqui para vocês que se intencionaram a primeira leitura realmente se esse ser vai te mandar mensagem ou não e aí e aí e aí o seu pensamento e as mensagens quando a gente tem que entregar todas né e situações de triângulos são complicadas mas a gente não pode julgar porque ninguém manda no o coração né e muitas das vezes a manipulações as pessoas se aproveitam de um momento de fragilidade do outro né então é um terreno muito delicado e agora vocês que se conectaram aqui essa energia do primeiro deck vamos iniciar realmente agora a leitura já será uma outra situação agora vamos lá vai mandar mensagem sim tá olha exatamente a flecha mandando a mensagem indo buscando ele te buscando ele ou ela te buscando mandando essa mensagem não vai ser só uma mensagem não tá é muitas as portas se abrindo os caminhos já tá no seu caminho já essa mensagem olha você ao lado dele essa pessoa te convidando tá pra vocês passarem o momento juntos tá esse início de ano que tem aí essa pessoa tá querendo a que tal faz tá querendo aí buscar um amorzinho viu ó a âncora tá querendo lançar âncora no mar viu e você é a grande é o grande é o grande desejo de conquista dessa pessoa que você trouxe a sua mente então sim essa pessoa vai mandar mensagem sim é pra logo já tá no caminho a chave sendo entrega tá bom dessa manifestação dessa pessoa você está na mente dessa pessoa e vocês vivendo aí uma nova situação um novo encontro tá de muitas alegrias e muitas realizações o mensageiro já tocou aí a mensagem dele porque é coisa pra logo é pra hoje mesmo até pra muitas de vocês não passa aí de dois três dias não tá essa manifestação dessa pessoa te procurando mandando mensagem agora vocês aqui também se conectaram vamos usar as energias tá através dos oráculos pra finalizar gente ó tá escrito tá ó mensagem em números tá essa pessoa tá lá pensando em você 1111 tá tá pensando em você e já tá a mensagem já tá no seu caminho tudo bem tudo bem você meu amigo e minha amiga que se conectou energia do povo de aruanda entregue a mensagem e sim essa pessoa vocês estão com uma sincronia de pensamentos muito forte tá vamos agora vamos agora pra quem se conectou a segunda opção força e requinte mais a oráculo pra energia do momento e vamos lá você que quer também ao final do vídeo pedir essa abertura de caminhos os nós que sejam desatados aí dessa estrada pra que venha fartura vem a abertura de caminhos e tudo aí pra esse ano que tá tendo início tá deixa seu nome aqui embaixo ou as suas iniciais ou mesmo emoji deixa sua intenção tá que nós vamos ter aí ao final essa corrente de oração essa corrente tá de elevação do pensamento pra todos nós a alcançarmos graças e um conforto também né para os momentos de angústia você que se conectou a energia da segunda leitura ele ou ela vai mandar mensagem vamos lá também aqui uma nova cita olha flores harmonia coisa linda mais que mandar mensagem essa pessoa se declarando tá pra você se vocês estão em algum momento de desentendimento estamos aqui em diversas alergias tá é uma tiragem coletiva se vocês passaram por algum tipo de divergência tá o desentendimento essa pessoa aí te mandando flores te mandando chocolate fazendo de tudo para te agradar para dissipar aí qualquer tipo de problema ou de realmente sentimento de desentendimento de culpa quer que seja essa pessoa quer ficar numa boa com você tá quer ficar numa boa essa pessoa essa pessoa essa pessoa é muito companheira é muito sincera muito sincero no que diz tá muito leal verdadeiro é aquele tipo de pessoa se você tem pergunta que a resposta essa pessoa dá a resposta tá me fala de momento de vocês estão ganhando e crescendo muito juntos tá vocês estão gerando aí tá um sentimento juntos incrível e fala pra vocês esse ano com essa pessoa que você pensou se você não quer se cuide gravidez tá vocês aí podendo ter a surpresa do gerai as crianças aqui tá me fala sobre maturidade também esse jogo me fala sobre consciência tá essa pessoa que tá com você madura já já tem uma perspectiva experiência de vida muito evoluída você se sente muito segura com essa pessoa e essa pessoa também te admira muito e muita proteção divina entre vocês dois tá uma energia muito boa entre vocês qualquer que tenha sido qualquer tipo de desavença ou desentendimento foi coisa boba tá mas essa pessoa não quer ficar sem você não e sim vai mandar mensagem sim com tudo isso aí não tenha dúvidas e se vocês não tiveram nada ainda tá como casal vocês tem de tudo 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 vocês são só amigos tá para que essa relação aí seja melhor ainda como dois e não apenas como amigos tá e essa pessoa tem intenção sim se você tá numa dúvida já pensou sim você já teve aí uns pensamentos tá mais quentes pode ter certeza e agora vamos pegar aqui a energia do oráculo para finalizar e a grande mãe de deus olha mandando luz e ela é só o poder do gerar a mulher em sucesso em sua em seu ápice de fertilidade em seu auge realmente gerando algo gerando uma vida fala sobre isso né a grande mãe é um plano divino para vocês dois tá muitos aqui de vocês são sim chama gêmeas tá essa conexão de vocês esse entendimento de vocês dois como dois tá é coisa de outra vida vocês tem sabe uma conexão juntos realmente muito forte muito forte muito forte e vocês tem ainda experiências para viverem juntos tá e tá sendo aí protegido e guiado sim pelos nossos superiores os nossos guias nossos anjos tá que estão aí sempre olhando por nós parabéns 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 assim de verdade por esse sentimento essa pessoa te deseja muito bem tá e tem muito respeito sabe é uma pessoa muito muito evoluída também então me deseja aí um bom relacionamento para vocês um ano incrível tá e vamos agora para você que ficou aqui até o final vamos elevar as nossas intenções vamos nos conectar aqui tá para a gente nessa corrente pedir tá que os nossos nós o que esteja travando os nossos caminhos seja desfeito e assim 2021 tenhamos uma colheita e prosperidade para todos nós Virgem Maria mãe do belo amor mãe que jamais deixa de vir em socorro a um filho aflito Mãe cujas mãos não param nunca de servir seus amados filhos pois são movidas pelo amor divino e a imensa misericórdia que existem em teu coração Volta o teu olhar compassivo sobre mim E vê o emaranhado de nós que há em minha vida Tu bem se conhece o meu desespero a minha dor e o quanto estou amarrado por causa destes nós Maria mãe de Deus encarregou de desatar os nós da vida dos seus filhos confio hoje a fita da minha vida em tuas mãos Ninguém nem mesmo maligno poderá tirá-la do teu precioso amparo Em tuas mãos não há nó que não poderá ser desfeito Mãe poderosa por tua graça e teu poder intercessor junto a teu filho e meu libertador Jesus Recebe hoje em tuas mãos este nó Peço-te que o desates com a glória de Deus e por todo o sempre Vós sois a minha esperança Ó Senhora minha Sois a minha única consolação dada por Deus A fortaleza das minhas débeis forças A riqueza das minhas misérias A liberdade com Cristo das minhas cadeias Ouve-me a súplica Guarda-me, guia-me, protege-me Ó seguro refúgio Rogai por nós Assim seja, assim é E assim está decretado Lhe desejo muita luz Caminhos abertos E que vocês aí tenham compreensão Diante desse ano que se inicia Muita tranquilidade E que o amor, o sucesso e a prosperidade Encontre o caminho para chegar até vocês Até uma próxima Tchau